Fala galera, aqui é o Balto e hoje eu vim dar uma notícia muito top pra vocês, que diablo tá chegando para Android e iOS, muito top, quem não conhece o diablo galera, é um jogo muito famoso para PC e para consoles, é tipo um RPG de ação muito top, e agora ele vai vir para o Android e iOS, muito louco galera, a Blizzard aí revelou galera na BlizzCon lá que o jogo está chegando, não tem data ainda de lançamento, mas você pode já cadastrar no pré-registro da beta, vou deixar link na descrição do pré-registro da beta, e também link na descrição do meu segundo canal, passa lá na zoeira muito topzera galera, e a história do jogo galera, vai passar entre o Diablo 2 e o Diablo 3, então não vai ser um jogo qualquer não, ele vai ter a história, quem é fã do Diablo vai gostar muito, porque já tem história do 2, tem história do 3, só que no meio ali ficou algumas coisas que não foram contadas, que vai ser contada nesse jogo, e tipo assim galera, o jogo está tão top, está tão top, que ele parece mesmo com o Diablo do PC, se você pegar o Diablo do PC e pegar ele, você acha que é o mesmo jogo, é tipo assim, está muito bem feito, tá, segundo os criadores falaram que eles estão fazendo o jogo do zero, eles não estão pegando a mecânica ali do PC e do console para trazer para o celular, eles estão criando ali o mecanismo do zero, para a gente se adaptar na jogada ali do Tots Queen, né, já que no PC tem teclados, então ele tem que adaptar esse controle, né, e esse é um dos jogos galera, que é de PC e console, que está chegando para o Android, né, já está chegando uma renca de jogos assim, e é muito bom para nós isso. Galera, vai ter muita coisa para fazer, tá, além da jogada normal, vai ter sim história, vai ter aquele estilo RPG de ação, mas com história, isso aí é muito topzera, viu, e você pode tomar várias decisões de onde você quer ir ou não, fazer ou não, e juntar com companheiros ou não. Galera, teremos seis classes disponíveis no jogo, tá, teremos o Bárbaro, o Monge, o Mago, o Cruzado, o Caçador de Demônios e o Necromante, tá, então a gente vai poder jogar com esses seis aí, cada um com a sua característica diferente, logicamente. E ele vai ser online multiplayer, tá, vamos poder jogar com os amigos, né, muito top, tá, galera, então se gostou da notícia, já se inscreva no canal, dê seu like, lembrando, link aí da beta, tá, do pré-registro, não tem data ainda, mas quando tiver beta, vai ser de quem fazer esse pré-registro, tanto no Android, quanto no iOS, então link na descrição. E quando ele for lançado, galera, eu vou trazer no canal, então se inscreva e fique ligado, eu sou o Balto, até o próximo, fui!